Não é raro que você está passando de carro, a pé, às vezes até na condução e vê um animalzinho, um cachorrinho, um gatinho, bonito, solto pelas ruas, muitas vezes demonstrando claramente que se encontra perdido. Primeira intenção de muita gente é ajudar. Bacana, porém existe certos cuidados nessas horas. Vamos falar sobre isso com o veterinário e professor Idael Santa Rosa. Doutor Idael, pegar um cachorro na rua ou um gato nem sempre é uma coisa simples. As pessoas agem por impulso e agindo por impulso, elas perdem a racionalização e nem sempre elas conseguem ver o que estão fazendo. Primeiro elas não pensam no depois. Eu vou pegar e depois eu vou fazer o quê? Como é que eu vou transportar esse animal até o local? Qual é o local para onde eu vou levar? Porque é muito fácil. Eu peguei. E agora? Levo para onde? Vou levar para soltar na mão de alguém? Muito fácil você tirar ele da rua para poder jogar na casa de alguém. Uma outra coisa é na abordagem do cão ou do gato. Você se aproxima, você acha que está fazendo uma boa ação e que ele vai entender isso. Nem sempre a sua postura corporal transmite para ele segurança. Ele se sente ameaçado e vai se defender. É a hora que você pode sofrer uma mordida, um arranhão. E não sendo um animal com domicílio conhecido, não sendo observável, você acaba muitas vezes tendo que se expor a um tratamento antirrábico de um animal não observável. Vai ter que ser tratado como um animal suspeito. E aí você vai ter que se expor a um risco de um tratamento vacinal desnecessário. Doutor Idael, uma coisa que é muito importante a gente lembrar é que às vezes, ainda mais nós estivermos passando por um período crítico com relação, por exemplo, a leishmaniose. A pessoa fica com pena de entregar aquele cachorro com sacrifício, num caso comprovado, e solta esse cão. A pessoa vê aquele cachorro de raça lá bonitinho, leva para casa e pode estar levando uma contaminação para o seu ambiente doméstico. Abandonar é muito mais perverso do que eutanasiar. Na eutanásia você proporcionou uma morte sem dor, instantânea, e acabou com o sofrimento. Ou no abandono você tem um sofrimento prolongado, você tem todas as agruras e ali. E ainda tem o sofrimento de ser largado, deixado, o sofrimento de perda constante. Por que você abandonou o seu companheiro? Por que ele foi condenado a ser largado na rua? Por que as pessoas não pensam nisso? Por que a gente trabalha tão mal o morrer na cultura ocidental? Então as pessoas têm muito disso. E em Pará de Minas está aumentando o número de animais na rua, de raça, inclusive, abandonados, porque o proprietário não quis eutanasiar. É isso aí. Então se você se deparar com uma situação dessas, tenha muito cuidado. E claro, procure a consulta de um profissional especializado. Pet Minuto, um apoio cultural de Gran Vida. Obrigado. Obrigado.